Você acha que só rico pode ter um animalzinho de estimação? Que a paz esteja com você! Os casos recentes do Snoop, um husk siberiano de Praia Grande, desaparecido quando da morte do padrasto do dono, que uma ONG local criou várias dificuldades para devolver e ainda hoje, seu dono, Carlinhos, vive sobre um clima de ameaças e linchamento moral por parte dos haters fanáticos ligados a essa ONG e do Duque, labrador da dona Edneia de Itapevi, que a ONG do Esdras insiste em não devolver, revela um lado perverso de algumas ONGs de proteção animal. O uso da discriminação de classe contra os mais humildes como justificativa preconceituosa para fazer julgamento moral sobre a posse de cães de raças por pessoas mais pobres e humildes. Eu sou Franklin Maciel e antes de nos aprofundarmos nesse assunto, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e deixe principalmente sua opinião ao final do vídeo. É muito importante para que essa discussão chegue a mais e mais pessoas. Os mais velhos vão te lembrar o tanto de sofrimento que a ignorância e preconceito geraram sobre as pessoas com doenças mentais que no passado eram tratadas como perigosas e geralmente, quando havia um doente mental em casa, ele era isolado e trancado num quartinho nos fundos de casa, não tendo direito algum a uma vida digna com pessoas com medo de passar em frente da casa onde ele morava, por um medo simbólico, um medo irreal, de que esse doente mental fugisse de casa e agredisse no meio da rua. Preconceito similar se dava com pessoas humildes, de poucas posses, que tinham filhos e muitos defendiam que essas crianças fossem retiradas de seus pais e entregues a pessoas ricas como se dinheiro pudesse substituir afeto. Na prática, isso gerou uma multidão de crianças, em especial meninas, vivendo desde a mais tenra idade como empregadas domésticas em condições análogas à escravidão. Situação que persiste até hoje, tendo, inclusive, há alguns meses atrás, um morador de um condomínio de luxo na cidade de São José dos Campos, a cidade onde nasci e moro, sendo preso em flagrante por manter uma mulher como escrava por 20 anos dentro de sua casa, como uma espécie de mucama moderna. Pois essa visão asquerosa e preconceituosa de sociedade, que acha que ricos devam ter mais direitos que pobres, tem contaminado de forma sorrateira uma boa parte da causa animal, em especial aqueles que fizeram da causa animal um rentável negócio, devido a doações e mais doações em dinheiro. Assim, como as crianças que eram retiradas de pais pobres para virarem serviçais dos mais ricos, também os cães de raça, em especial raças com boa aceitação comercial, têm sido alvos constantes desses ataques diretos e indiretos dessas ONGs que usam toda sorte de pretexto para invadirem canis com desculpas de serem clandestinos, se apropriando de animais de raça que fugiram da casa onde moram, ou até outros que foram roubados dentro da própria casa, e até se oferecendo para curar alguma doença, como foi o caso específico do Duque, labrador de Itapevi, que pegou o TVT e o Esdras Andrade se ofereceu para tratar, na condição de devolver o Duque à sua dona quando ele estivesse curado. E agora fica impondo uma série de condicionantes econômicas para devolver o Duque para sua verdadeira dona. Daí ele pegou uma doença que é essa TVT. Então foi onde que entrou a Paula Protetora e ela falou desse Esdras, e o Esdras pediu se eu permitisse, eu permiti que o cachorro fosse. O cachorro foi para lá, para São José dos Campos, eu fui junto com as protetoras. Isso foi em agosto de 2019. Hoje vai se fazer dois anos em agosto agora, e eles falaram que o cachorro já está cuidado, já está curado. Falam que vão trazer o cachorro para mim, e eles não trazem o cachorro. Agora eles entraram falando que o cachorro é deles, que eles não vão devolver. Porque ela é pobre, porque ela é humilde. O caso do Snoop de Carlinhos, de Praia Grande, é outro grande exemplo. Fugido de casa, quando a família estava atordoada com a morte de um de seus entes queridos, o animalzinho Snoop foi flagrado tempos depois num LT, Lar Provisório, financiado por uma ONG. Para você que não sabe, esses lares provisórios, em geral, são casas muito humildes de pessoas que acolhem os animais em troca de pagamento de uma mensalidade por animal. Ou seja, ONGs usam as fotos de imagens de animais na internet para pedir dinheiro e mais dinheiro, alegando que querem cuidar do animal, mas terceirizam o serviço, em geral explorando gente muito pobre e não raro com doenças mentais. Mas isso será um assunto para um outro vídeo. E o que você esperaria de uma ONG que encontrasse o dono de um animal perdido que ela estava tomando conta? Que o devolva imediatamente. Afinal, a função de abrigo de animais seria a mesma de um orfanato. Encontrar um lar para os animais sem lar, correto? Mas não foi isso que aconteceu. A ONG criou uma série de empecilhos para devolver o cachorro ao seu dono. Enquanto haters ligados à ONG tratavam do linchamento moral do Carlinhos, dono do Snoop, por ser uma pessoa humilde que, segundo eles, não poderia ter um cão de raça, quiçá pensar em usá-lo como reprodutor da espécie. Afinal, é típico desses moralistas baratos de internet quererem, com o perdão da palavra, cagar regras para a vida alheia. Não contentes? Haters ainda têm atacado o jornalista Antônio, do PG Nugral, Praia Grande Nugral, por ter dado publicidade a essa imensa farsa. Mas por que ONGs, em vez de priorizarem os cães de rua, sem raça definida, que claramente sofrem muito mais que cães de raça, têm ignorado cada vez mais esse público para focarem em cães que têm dono, como os cães de canis, como os dos bulldogs e dos malamutes, para colocar os animais em condições muito piores do que asquelas nos quais os animais viviam? Esses protetores alegam de sempre dizendo que é puro amor. Mas amor a quem? Provavelmente, amor ao dinheiro que esses animais movimentam. Uma operação de batidas em canis gera muitos likes, engajamento, cria uma novelinha e com a novelinha e pedido sem fim de dinheiro, afinal é uma situação emergencial. E na emergência, ninguém pergunta o preço das coisas. Além desse clamor midiático, é muito mais fácil para uma ONG achar doadores para cães de raça, principalmente se forem cães de companhia, os chamados apelidados cães de madame, que comem pouco e valem muito. Faz fila nesse tipo de ONGs para adotar cães de raça, principalmente os de madame. Uma adoção que, lembro, nunca é gratuita. Assim como na CPI da Covid, onde um pastor picareta chamou de comissão a propina de um dólar por vacina, que receberia de doação, também essas ONG empresas, para doar um animal para você, não raro, condicionam doações em dinheiro, com as justificativas mais amplas e genéricas possíveis. Cobrir custos de castração, vacinação, comida, lar temporário, ajudar os outros cães que ele tem dentro da ONG, deixando, faz você comprar ração. Só que tem um detalhe, eles já não pediram dinheiro de sogra dos doadores para fazerem isso? E para onde vai esse dinheiro extra que ninguém fiscaliza? A vida de luxo e ostentação da maioria deles dá alguns indícios se esse dinheiro está indo realmente para os cães, ou para financiar uma vida de extravagâncias, de quem, na maioria das vezes, não tem qualquer ofício ou instrução que justifique o padrão de vida que eles têm. Você pode ignorar a verdade sobre o lado negro da causa animal, e até fazer vista grossa para essa realidade perversa em busca do aplauso dos fracos, dos ressentidos, dos que buscam só para si direitos e lugar ao sol. Mas, agindo assim, você contribui para que a podridão avance dia após dia, até que ela, sem qualquer cerimônia, arraste você e cobre a conta da sua omissão. E você, acha justo criminalizar pobres e criadores para fazer fama e fortuna de falsos protetores? Eu sou o Franklin Maciel, deixe seu like ou dislike, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal.